Acontece em Chiquititas. Júnior chega no orfanato com o Diego e pede para a Carol se o Diego pode ficar lá para passar o dia, enquanto a Andréia está viajando. Oi de casa, dá licença. Olá, oi Diego. Carol, eu preciso muito da sua ajuda. Fala. A Andréia teve que viajar e deixou o Diego comigo. Já entendi. Você quer que ele fique aqui passando o dia? Tem como? Eu dou um jeito. Você não sabe o gado que você está me quebrando, por favor, que você está me fazendo. Obrigada. Comporte-se, tá? Obedece a tia Carol, viu? Chico se oferece para preparar alguma coisa para o Diego comer, mas Diego não quer. E Carol fala para o Diego ir no parquinho, que tem no orfanato. Você quer comer alguma coisa, Diego? Eu posso preparar um lanche caprichado para você. Não. Sabia que tem um parquinho ali fora? Você pode brincar um pouquinho. Que tal? Não quero. Poxa, Diego, mas assim vai ser muito difícil para a gente se divertir. Não quero me divertir com vocês. O que você quer fazer, então? Eu quero ir embora daqui. Eu quero ficar com a minha mãe. Não é como vocês. Em seguida, Diego sai correndo da cozinha e vai para a sala e tenta fugir. Diego! Vem cá. Não é assim que fica aqui, a sua mãe está viajando. Mas eu não quero ficar aqui. Eu sei que não, Diego, mas é só hoje. O Júnior está muito ocupado, por isso que eu vou tomar conta de você. Não quero que você tome conta de mim, muito menos nesse orfanato. Eu não sou órfão. Não fala assim, Diego. Você tem a sua mãe, mas você é igual a todas as crianças que moram aqui. Não sou não. Meu Deus, o dia vai ser longo. Não é nada fácil, né, Carol? Não. Mais tarde, Dani e Teca chegam da escola. E Diego está na sala assistindo televisão. E Dani pergunta para o Diego o que ele está fazendo lá. O que é que você está fazendo aqui? Minha mãe foi viajar e o Júnior me deixou aqui para passar o dia com vocês. Ninguém merece. Eu também não queria estar aqui, mas foi obrigada. Vocês já voltaram da escola, meninas? Uhum. O resto do pessoal ficou lá para a aula de teatro. Hum, claro. Para a aula de teatro, né? Vamos ali na minha sala rapidinho, Dani, para a gente conversar? Tá. Ok, agora? Carol leva a Dani para a sala da diretora e faz um pedido para a Dani. Carol, o Diego tem que ficar mesmo com a gente no orfanato? Tem, minha princesa. O Júnior está com muito trabalho lá no café e pediu esse favor. Ele é muito folgado. Tem que deixar aquele menino chato aqui? Dani, eu sei que ele tem um jeitinho bem difícil mesmo. Mas eu preciso da sua colaboração. O quê? Você não pode falar nada para o Diego a respeito dele ser filho do Júnior, entendeu? Posso contar com você? Pode. Dani, Diego e Ana estão na sala assistindo televisão. E Diego está com controle da TV e fica mudando de canal. Ei, você não pode fazer isso. É, quando alguém está assistindo televisão, você tem que deixar no canal o que está. Eu faço o que eu quiser. Na sua casa, você faz o que você quiser, mas aqui só por cima de mim. Me desculpe. Solta, menino chato! Parem de brincar, senão a Carol vai vir aqui e vai dar uma super boa com vocês. Solta! Solta o chato! Em seguida, Carol chega na sala e faz Dani e Diego pararem de brigar. E Dani fala o motivo da briga. Para que essa briga é agora os dois. A gente estava assistindo TV, ele simplesmente pegou controle, mudou de canal sem a nossa permissão. É verdade, Carol, eu estou de prova. Você precisa aprender a resolver os problemas com um pouco mais de calma. E você, mocinho, tem que aprender a ter consideração e respeito com os outros. Você não é, minha mãe. Eu sei que não, Diego. Mas essa casa aqui tem regras e uma delas é respeitar a todos, inclusive a mim, que sou a diretora. Júnior chega no orfanato e percebe que a Carol está brava com a Dani e Diego e pergunta o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Leve embora daqui, elas são chatas. A Dani e o Diego estavam brigando. Tudo culpa desse mimadinho aí. Isso não é jeito de falar. Quer ir embora. Ai, que menino ridículo. Carol, eu acho melhor levar o Diego embora, depois a gente conversa. Tudo bem. Para variar, você sempre fica do lado errado. Daniela, para com isso. O Júnior é o responsável pelo Diego, por isso que ele levou embora.